Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão E do programa Páginas Difíceis da Bíblia Nós estamos terminando um feriado prolongado Um final de semana com o feriado de sexta-feira passada Que foi a independência do nosso país Eu não sei se estão todos apostos Mas nós aqui estamos como sempre Bom dia padre Fernando, bom dia você Que fidedignamente nos ouve, nos acompanha E até divulga o nosso programa Padre, fiquei feliz Porque outro dia Caminhando pelos corredores aqui da Universidade Católica de São Paulo A PUC Muitos colegas padres no curso de mestrado E reiterou, padre Anselmo Dominicalmente Nós paramos tudo para assisti-los E o programa nos faz muito bem Então é uma alegria para nós Eu acredito que o mesmo aconteça com você Que de mais próximo ou mais longe Nos assiste, nos veja São muitos padres? E nos acompanha Muitos, muitos padres No mínimo uma dúzia aqui em São Paulo E outros padres do interior Eles não estão celebrando missa nessa hora? Alguns têm vigário Pode mandá-los distribuir a tarefa Para que estes celebrem às oito Outros assumem outros horários Bom, o nosso programa está também À disposição dos telespectadores No próprio Youtube Se você vai lá no Youtube da própria Rede Vida Que semanalmente atualiza os programas Seja do Páginas Difíceis da Bíblia Ou do Pão Nosso de Cada Dia Aqui promovido pelo Padre Fernando Como também na página do Youtube do Padre Saraiva Que fidedignamente Logo que assiste ao programa Ele se cuida e se presta ao serviço Grandioso De divulgar aqui a nossa mídia Ele posta imediatamente Ele posta imediatamente E o telespectador Que quer dormir um pouco mais no domingo Tem a possibilidade de assistir o programa A hora que ele quiser Um grande serviço à Rede Vida E mais ainda A difusão do Evangelho Você, se não me falha a memória Teria feito uma pergunta No domingo passado Mas o tempo estava esgotado Poderia repeti-la? De fato No programa passado O nosso tema foi sobre o Queregma cristão E nos finalmente do programa Quando o senhor nos falou Sobre a estrutura do Queregma Audição da palavra Encantamento por ela Arrependimento dos pecados Conversão Batismo e recepção do espírito Essa seria mais ou menos A lógica e a estrutura do Queregma Aí lançamos Uma pergunta ao senhor Porque é que ao longo dos séculos A igreja Uma vez tendo bem bebido Dessa lógica e dessa estrutura Resolveu mudar Pastoralmente esta lógica Na vida dos fiéis Bom Você deve levar em conta Que a época Em que estas coisas Aconteciam A conversão Era mais Acentuada do lado Adulto Certo? Nós não sabemos Exatamente E não está claramente Exposto na Bíblia Quando foi Que as crianças Recém-nascidas Ou de pouquíssimos anos Teriam se convertido Ou teriam recebido O batismo cristão Alguns exegetas Mas mais conservadores Do passado E também do presente Imagino que Família D Recebeu A conversão A graça da conversão E o batismo Na família Deveria ter de tudo Inclusive crianças Mas este é um argumento Perigoso É um argumento De silêncio Certo? O texto Não indica Coisa alguma Não dá Base Para tirar Nenhuma Conclusão Desse tipo aí É querer Neste caso aqui Amoldar A praxis Católica A Sagrada Escritura E quando a gente Pega por exemplo Um episódio Tão comum Naquela época Judaica Que é a questão Da apresentação Da criança Ao templo Ainda que Forçosamente A gente não poderia Aproximar A apresentação Ao batismo Como cristão Depois Olha A apresentação De quem Ao templo Da criança Ao templo Não era costume Não era praxis Nos tempos De Jesus Eu não acredito Que isso fosse Mais costume Isso está No texto bíblico E na Torá No Pentateuco Mas não acredito Que isso estivesse Em voga Na prática Em prática Na época De Jesus E depois E as crianças Que não nasciam Em Jerusalém Judias também E as crianças Que nasciam Na Galiléia A cem, cento e tantos Quilômetros De Jerusalém Como é que Enfrentariam Logo ao nascer Uma viagem A pé Ou a cavalo Ou em jumento Desse estilo aí É Se todo judeu Precisava peregrinar Rumo ao templo Uma vez por ano Por esta ocasião Bom, essa também Essa também É uma afirmação Que se encontra Na Torá Mas Cuja prática Nós não sabemos Até quando ia Eu acho Que o judeu piedoso Pelo menos Uma vez Subia A Jerusalém Dependendo Vez na vida É Dependendo de onde estava Se ele vivesse Numa diáspora longínqua Se ele vivesse Na grande diáspora Do Egito Uma viagem Do Egito A Palestina Naquela época Hoje de avião Você faz em 45 minutos Imagine naquela época Não era uma coisa Para se fazer Três vezes por ano E quem morasse Mais longe ainda E quem morasse Em Roma Hoje de Roma A Palestina São três horas De avião Como é que esta pessoa Ia cumprir Esse preceito Regularmente Dependia muito Do tipo de judeu O judaísmo Era bastante Diversificado Entre si Não era monolítico Nunca teve Uma autoridade central Como nós Por exemplo O papa E cada um Pensava muito Com a sua cabeça Claro Havia coisas Em comum Um único Deus Um único Templo Em Jerusalém Uma única Torá Um único Legislador Moisés Havia coisas Em comum Mas fora isto Era muito Polimorfo E muito Diversificado E não se esqueça Também Que havia judeus Mais conservadores E judeus Mais abertos Como acontece No catolicismo Também Existem católicos Conservadores E existem católicos Mais abertos E eu não sei Se eu poderia Ainda Alguma pergunta Sobre o tema Do programa anterior Porque precisamos Continuar a reflexão Já que temos Um tema Para este programa É que eu percebi Nas entrelinhas Do texto Do programa anterior Que o tempo Inteiro Lucas Retoma Fórmulas Do antigo testamento O Deus De Abraão De Isaac De Jacó E até retoma A figura De Moisés Por ocasião Do discurso De Pedro Sabe por que Lucas faz isso? O que significa isso? Isso significa Imitação Do 70 Lucas No novo testamento É aquele Que mais Quer imitar O estilo Já consagrado Da tradução Grega Da bíblia O 70 No século Terceiro Antes de Cristo Isto é Repetir Ou usar As mesmas Expressões Os mesmos Sintagmas As mesmas Palavras Que o antigo Testamento Usava E assim Colocar Para e passo Um testamento Junto com o outro E tornar Ou Facilitar O caminho Para que os seus escritos Fossem também Compreendidos Como parte Das escrituras Então esse estilo No novo testamento Ele é próprio De Lucas Ou outros Caminham por aí? Ele é Mais lucano Mas Paulo Também Faz incursões É Claro Nós viemos Do judaísmo O nosso irmão maior É o judaísmo O nosso nascedouro É o judaísmo Pena Quase um pecado Original Nosso Que houve a separação Não é? Isto não estava Programado Por que Houve esta separação? É complicado Complexo Dizer isto aqui Em poucas palavras E ao que me parece Nós temos que fazer Agora Um intervalo Então vamos fazê-lo já E depois voltamos Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL